Saiu a gameplay de Hell is Us. Hell is Us. Ih, ó, estenda de gameplay, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse game. Companheiros subs, vocês já conhecem a RB Story. Lá, você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware e ainda conferir o histórico de preços. Na minha época, a diversão era caçar calanguinho. Mas hoje, vocês podem montar um PC Gamer bolado com esse site que ainda vai te ajudar a fugir da minha taxinha do amor. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse Hell is Us. Oi, pessoal, meu nome é Jonathan Jacques Belletet. Eu sou o diretor criativo e o diretor de Hell is Us. Espero que vocês tenham gostado do trailer. Ah, e pra vocês aí que gostam de legenda, hein? Estamos no espetáculo, vamos mostrar um pouco de gameplay, um pouco mais do que vocês já viram no trailer. E espero que vocês tenham gostado dessa parte. Ok, então, vamos começar com o jogo Hell is Us. É sete para ser lançado em 2025. Ah, se você quiser rodar em 60 FPS, sabe que você vai precisar do Pro, né? Como? É, vai sair para todos os videogames. 25, é para praticamente tudo. Então, Xbox Series X, Playstation 5 e PC. Então, o jogo é um pouco de volta para jogos de 90s. Nós somos um time de pessoas passadas. O average no jogo é 20 anos de experiência de desenvolvimento. Então, nós somos de diferentes gerações e temos um grande amor para como os jogos de 90s foram feitos e como eles foram jogados. Especialmente o fato de que, você sabe, não era o hand-holding, não era o silver plato. Você tinha que fazer tudo. Então, você está realmente em controle de sua exploração e seus próprios. E isso é o que nós estamos tentando fazer em Hell is Us. Obviously, with modern flair and kind of like modern knowledge of game design and whatnot, but very much puts you back in the driver's seat of your experience and of your exploration and then the result and the joy of your discoveries. So, Hell is Us takes place in a country called Hadea. Hadea is in the grips of a vicious civil war. You play the role of Remy. Remy is actually from Hadea. O cara tem câmera lenta parada. Eles têm que melhorar o controle do personagem, né? O personagem está com vários movimentos cortados. A câmera está lembrando, então, em Jedi Survival. Ih, está jogando no Hexia. Curioso que ele está assim. Porra, mano, está maneiro, hein, cara? Ih, virou Starfield. É, pelo menos o boneco se mexe, está melhor que Starfield. Está vendo, o boneco, ele vira para um lado e para o outro, ele desaparece e aparece virado para o outro lado. Igual aquele jogo que a gente estava jogando, Latrone e Liberty. O Wilton Brandão entrou no sorteio com 10 tickets. É, pretty much everything is given to you on a silver platter. O que I mean by that is when you explore, everything appears in front of you. You know, you have your compass on top of you that's like a sixth sense, like a magical sense that detects, you know, all the caves and all the cool stuff around you. And you have your quest markers and you have your objective markers and you can drop your own markers and you have your quest journals and it just never ends. And if you think about it, what happens with that is that you're not truly, truly exploring, you're just kind of like flying by wire. And when you find something, it's not really your discovery. It was kind of handed to you on a silver platter. So what you're looking at now is we're having a discussion with a bloke named Ernest Cadell. He's telling us certain information. And then he tells us, it's quite far, you need to hitch a ride. You might find people that are willing to give you a ride. Pô, bacana, né, o que o cara tá falando, né? Real compass, right? With the coordinates on it, north, south, east, west, blah, blah, blah. And follow that. And he tells you that in the Lost Woods, in order to find your way out, just follow the wind chimes. He says, I've attached them there for my kids when they were young because they kept them getting lost in those bloody woods. And then he tells you, follow the sound of the wind chimes and you'll find your way on the other side of the woods. That's how we do it. It's very organic. It's very realistic. You know, someone in real life could have told you the exact same thing. So the environments, the visuals of the game are not just there to illustrate, they're there to communicate. So you need to play the game, you need to open your eyes, you need to open your ears to what NPCs tell you. And you'll find your way and you'll discover things and you will truly own your discoveries and the great joy that comes with that. So here's another scene or another section that comes with that. Ah, isso daí que eu não entendi. De um lado você tem um cara e do outro lado vira tipo um solch. Player plattering, philosophy, so here's a puzzle and there's obviously a solution to the puzzle. But nothing eventually will tell you when the player ends up kind of like taking a bit of time to find a solution. There's not going to be any artificial kind of ways that are going to help him or tell him what to do. Remy's not going to start talking to himself or i.e. talking to the player with, you know, little clues and whatever. It's really up to you to figure them out. And in the way that the player plattering is inserted in this, we have a good example here with your trusty drone named Cappy. By the way, you can tell now that Remy has his poncho and he has his sword and he has his drone. So it's after he's acquired them, right? Because at the beginning of the game you saw he was not dressed like that. Now there's a reason why ends up dressed like this. There's a reason why he needs these things, this equipment. É, mas eu lembro que o combate era meio show, não era? Anyway, there's an ancient language in the country and you kind of find it throughout the game. And the drone has a software, one of his many softwares, and this specific one can translate the ancient language. So this puzzle, the way that it works, you need to kind of like explore and observe your environment around this specific puzzle in order to find the clues on how to solve it. You need the drone, your trusty Cappy, his name is Cappy, also there's something behind that, of course. And you translate those old texts. It gives you little passages of a poem or a psalm or something like that. And through what they tell you and the order in which they seem to have to be pieced back together, you find your clues on what this puzzle does. Jota entrou no sorteio com 5 tickets. Não fode, porra. Tô enviando 5 tickets só pra te lembrar que você é um velho vagabundo. Se não, enviaria somente um e ganharia igual o sub-baiano. Boa sorte a todos os primes. É, filho, tô vendo muita gente desistindo de jogar esse game aí, hein? E muita crítica aí de nego falando que não tem busto lá no jogo, e mini-mapa. Ae, vamos ver o combate. Ae, vamos ver o combate. Então, nós gostamos de dizer que o jogo é 50% de exploração e 50% de combate. O jogo não é só sobre combate, e definitivamente não é só de caminhando e descobrir coisas. É a combinação de ambos, e também acho que a forma que combina os combate é muito refrescante e muito único, e é o HELL IS US. Então, como eu disse, combate é uma parte integral do jogo. Eu quero agradecer agora que nós estamos não a Souls-like game. O jogo é muito mais mid-core. É divertido, ficando bem bem, e a hack e slash. Não significa que é fácil, não é difícil, não é difícil, não é difícil, não é difícil, não é difícil. São coisas que nós inventamos apenas para o flair e o sabor do HELL IS US. É muito bem simples, eu acho que o frixão é muito bom, e eu espero que você goste. Então, há uma variedade de inimigos no jogo, então nós temos o tipo mais comum de inimigos, o que nós chamamos o HALLOWALKER. Então, são esses inimigos, bípedal, bípedal, que você pode ver aqui, com as ruas no seu rosto, no seu rosto e no seu rosto e no seu rosto. Então, obviamente, há uma razão por que eles são chamados de HALLOWALKER, e existem diferentes tipos de eles, e diferentes tipos de força e poder. Pô, parece aqueles dançarianos da Lady Gaga, esse rosto, né? Então, é tipo, o HALLOWALKER tem uma haze dentro dele, então é quando a haze está presente, eu não vou entrar em detalhes de que a haze está presente, é tudo parte da lore e do que você vai descobrir no jogo, mas quando você está enfrentando um combo com essas entidades duelas, eu acho que você pode entrar em três, quatro, há os herders, há os ferventos e diferentes tipos, mas é quando você realmente precisa master o sistema de combate. Eu não achei péssimo, não, mas não combinou muito, né? Sei lá. O que vocês acharam? O inimigo parece aquela dançarina de música pop. Não, achei estranho, não sei se seria melhor se o jogo fosse de tiro, né? Não, achei estranho, não sei se seria melhor se o jogo fosse de tiro, né? Não, eu não achei podre, não. Eu acho que o jogo tem que melhorar muito, ainda é o Alpha, né? Essas porra estranha aí eu odeio, acho escrotaço, parece aquela merda daquele jogo do Playstation, Returnal. Então aqui eu disse, não tem brilhesse, não tem brilho de clavar de trânsito. Não é como um, como um tipo de pariu, é um para você saber o que a sua ação é. O que eu quero dizer é o que você está de fazer com isso aqui, o que você está sendo feito, o que você está olhando para, quando você está olhando para, e como ação para, certo? Remy e os players são a um ratio de informação que é 1 a 1. Caraca, o cara, o iPad do cara tem um software específico pro game dele, entendeu? Cara, tá interessante, Joel, tá intrigante pra mim. This one here called the Casa Marshes is one of the bigger ones. And as I spoke quite a bit already, the game doesn't hold your hand or doesn't really tell you where to go. So out of your main leads or clues or ideas that you have in your head of what you're supposed to do or where you're supposed to go at any given moment, you will also be attracted by a lot of points of interest or just little things in an environment that pique your curiosity. And as you walk towards them or explore, that's when you'll start also making a ton of like peripheral or side discoveries on your own. Things that you cannot solve right away or things that you might think that there is a thing to be done with it when there's none. And it's all part of the fun stuff and the kind of like experience that we're providing in the game. So as you can see here, there's a tree with people that have been hung. Like I said, this takes place during a very vicious civil war between two different ethnicities in the country that are still basically the exact same people. And you found this tree. It's actually not part of the golden path or not part of something tremendously. Pô, cara, o jogo é interessante, cara. A ambientação tá maneira mesmo. So here we are in a dungeon in the game. So yes, the game has dungeons. This was really important to us. Like I said at the beginning, there was a bit of a love letter to games from the 90s. But one of the challenges was the game takes place in a contemporary setting. The game takes place in 1993. And yet we still wanted dungeons in the game. And I didn't want the dungeons to take place in an abandoned metro station or, you know, in an abandoned factory because it's the modern era. I still wanted the dungeons to be very ancient things. And this brings us to another really important aspect of the game or one of the very important themes of the game, which is history, historicity, deep history. So history that goes even before history. So there's a lot of mysteries and a lot of lore and the origin of what's going on in the country and the link to the civil war is all tied to that deep history and also what has happened since. I won't get into too much details because that will be part of another video for you guys. But you can see a bit of it here and it shows you the varied... Porra, cara. Tô achando maneiro, cara. Eu gosto de coisa doida, assim, diferente, sabe? Tá ligado? Porra, um dos jogos mais bacanas, assim, que eu joguei foi aquele... Não, mais surpreendentes, né? Foi aquele... Aquele que tu é um cara do exército, né? Tá lá no Iraque, sei lá, e tu cai dentro de uma masmorra lá na porra. Qual é o nome daquele jogo? House of Ashes. House of Ashes, eu acho. É, acho que foi esse aí, House of Ashes. Maneiro, maneiríssimo. O jogo dá uma reviravolta boada. So, just to repeat, the game Hell is Us will be released in 2025 as box series, PlayStation 5 and PC. And there's a lot more coming soon about the game. This is just the beginning. We'll explain other aspects of it and get into, sometimes, a bit of the minutia. So stay tuned and speak to you soon. Thank you. Gostei, cara. Gostei. Acho que tem tudo pra ser um jogo ok, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.